Fala galera, eu sou Koja e estou trazendo as notícias do dia. Phil Spencer apoia a emulação de jogos, nova atualização em To The Void para New World. Phil Spencer também fala sobre o caso da Blizzard, Lost Ark será lançado no início de 2022. Multiverso é o Smash Bros. da Warner Games aqui no Koja Gaming. Fala seus lindos, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que encontrem todos muito bem. Vamos começar as notícias de hoje pela IGN Brasil, chefe do Xbox apoia a emulação legal de videogames. Qualquer pessoa deveria poder comprar qualquer jogo. Cara, Phil Spencer é uma pessoa formidável e fantástica, né? Além de várias declarações legais que ele anda dando a favor de empresas, contra empresas, ele também é uma pessoa que apoia esse tipo de coisa. Então, emulação é legal desde que seja feita de maneira correta, é isso que ele está deixando claro. que várias pessoas poderiam conhecer vários jogos e é esse um dos motivos que eles estão exaustos trazendo emulações de games ou trazendo retrocompatibilidade de games no Xbox. Ele gostaria que isso acontecesse mais no Playstation, no Nintendo Switch, no Super NES e todos os outros jogos. Ele fala que é legal isso acontecer, mas seria muito mais legal se a pessoa pudesse comprar o jogo que ela quisesse, se todos os jogos pudessem ser emuláveis, né? Ou emulados. De qualquer maneira, muito bom isso, essa posição dele. Ele tem posições, ao meu ver, muito à frente do tempo, do nosso tempo aqui do videogame, enquanto várias outras empresas não querem fazer uma série de coisas, ele está sempre à frente, sempre querendo fazer e indo meio que remando contra a maré, né? O Xbox Game Pass é um grande promissor e é um grande item que vai contra tudo e todos hoje em dia. A MMOs traz a matéria, atualização do novo mundo, into the void, a nova arma, goutra do void. Então o que acontece? New World está com uma nova, uma expansão, vou chamar de DLC, tá? Está com um novo conteúdo, um novo content, um novo DLC totalmente grátis para todos os jogadores. Dentre eles, vem uma nova manopla aí, que é um item que você vai poder usar, que é legal, não sei o quê. Mas é interessante o que eles já estão fazendo dentro do jogo para melhorar a qualidade de vida do jogador. Então, dentre todas as atualizações, vem muito conteúdo novo, inclui melhorias nas zonas iniciais com missões da facção para os jogadores. Você agora vai poder mudar de facção com menos tempo, antigamente acho que eram quatro meses, agora vão ser dois meses, melhorou bastante disso. Uma adição de sorte de bônus para você que está com o PVP ligado, se você estiver fazendo gantering, para você ser recompensado por estar fazendo isso com o PVP. e muitas outras coisas. Vale a pena, se você já está jogando o New World, continuar jogando, se já é um jogo que você gosta. Essa atualização veio um pouco tarde na minha visão, muitas pessoas já abandonaram o jogo, New World perdeu 70% da sua base de jogadores, mas isso mostra que eles estão trabalhando em cima. De qualquer maneira, eles estão atentos a problemas e coisas que estão acontecendo, estão tentando arrumar o mais rápido possível, e se você já jogou, gostou e está sem fazer nada, acho que vale a pena você dar uma outra chance para o New World. Adrenaline traz a matéria, chefes de Xbox e Playstation se manifestam sobre o caso Activision Blizzard. Na verdade, eu trouxe essa matéria porque ele fala dos dois, e se você perder o que está acontecendo, eu posso te lembrar, mas eu já falei sobre o Jim Ryan, que ele disse, ele mandou um e-mail para a Activision Blizzard falando e dizendo sobre os problemas, não foi vazado exatamente o e-mail dele, mas o e-mail do Phil Spencer foi vazado. Já foi dito que o Phil Spencer não é a favor disso, tudo o que está acontecendo, e que ele acha que tem que rever a política que o Xbox tem com a Activision Blizzard. Ele não disse exatamente com essas palavras, ele disse assim, esse tipo de comportamento não tem lugar na nossa indústria. Comentou o Phil Spencer no e-mail que ele mandou para a equipe dele, e outra coisa que ele falou aqui, que as relações entre a divisão Xbox e a Activision Blizzard passarão por ajustes proativos. O que eles vão fazer efetivamente, eu não sei. Quando eu falei do Jim, aqui do Jim Ryan, eu já tinha comentado que ele falou também algo sobre isso, mas não falou de sanções a serem tomadas, mas eu acho estranho você tirar produtos que dão muito dinheiro, né? Se você não sabe, Call of Duty é uma das franquias que é mais aceita, e é um sucesso no Reino Unido, então ela é muito vendável no Reino Unido. Em outros lugares também, o sucesso do Call of Duty é incrível, mas isso é só um ponto a ser levado em conta, que talvez o Phil Spencer não esteja pensando nessa parte do dinheiro. Como eu já disse no começo aqui desse vídeo, o Phil Spencer é um cara que está além do nosso tempo, ele vê uma série de coisas de outras maneiras. Pode ser sim que ele venha efetivamente fazer sanções contra a Activision Blizzard, contra os jogos da Activision Blizzard. Se isso realmente vai acontecer, eu não sei, mas quando tiver mais informações, eu trago aqui para vocês. A MMORPG BR traz a matéria, sem novos adiamentos, Lost Ark vai ser mesmo lançado nos primeiros meses de 2022, garante a Amazon Games. Até o momento, a data não foi alterada, e não tem nenhuma informação que seja, que o Lost Ark seja lançado antes do dia 31 de março de 2022. Mas no blog, no vlog, blog, 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 blog da Amazon Games e especificamente da parte do Lost Ark, eles falaram que eles estão muito contentes com o Closed Beta que aconteceu do Lost Ark. Eles têm muitas informações para eles analisarem. Eu acho particularmente estranho, porque o game já está pronto. Quais são as informações? Será que eles vão pegar o tipo de gameplay que as pessoas testaram? o que foi feito? Até onde as pessoas chegaram? Para ver o que vale a pena? E dependendo do que for, talvez eles adiantarem esse lançamento do Lost Ark até para compensar o declínio do New World? Pode ser. Isso é uma especulação totalmente minha e eu acho válido. New World que saiu de um dos jogos mais jogados para um dos jogos menos jogados atualmente, em poucos meses, em poucas semanas. De qualquer maneira, Lost Ark, o hype foi muito grande. Tem pessoas que começaram a jogar, no caso, o Lost Ark russo por causa disso. E a gente está aguardando. Seria proveitoso demais a Amazon Games aproveitar este hype que as pessoas estão tendo para lançar, sei lá, o Lost Ark no final de janeiro, início de fevereiro. Não esperar até a data prevista. Seria ótimo. De qualquer maneira, se você tem interesse em saber mais informações, é só vir aqui na MMORPG BR, clicar no link e ler a matéria na íntegra em inglês. A Voxel do Tecmundo traz multiverso. O Smash Bros. da Warner é oficialmente revelado. E eu trouxe aqui para vocês. Eu disse que existia, tinha uma meme, né? O pessoal chama de meme, mas que existia aí um vazamento de uma informação que podia ser que a Warner Bros. estaria preparando o multiverso, que é um Smash Bros. com os personagens. Então, nesse momento, você vê aí Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman, Looney Tunes, né? O Pernalonga, Arya Stark. Aqui embaixo, eles trouxeram todos os personagens que até agora foram divulgados. Então, você tem Arya Stark, Batman, Pernalonga, Finn, Garnet, Harlequin, Jake, Handdog, Salsicha, Steve Universe, Superman, Tommy Jerry e Mulher Maravilha. O Smash Bros. da Warner Bros. vai trabalhar de um jeito diferente. Ele não vai ser um jogo somente de cada um por si. Você vai poder trabalhar em equipes. E, a princípio, são equipes de duas pessoas que vão poder jogar. Eu achei interessante. Eu já gostava dessa ideia. Eu gostei muito desse gráfico cartunesco que eles estão trazendo. Me lembra muito os cartoons das séries animadas de Batman, Super-Homem e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser esse game e como é que eles vão trazer. E aí, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Gostaram de saber que o Phil Spencer, ele faz parte e é a favor da emulação de jogos? Ou dessa atualização aqui do New World? Ou ainda disso, que o Phil Spencer ainda se manifestou sobre o problema da Activision Blizzard? Ou do Lost Ark? Quem sabe Lost Ark vai chegar cedo aqui? Ou ainda do Multiverso? Eu, particularmente, gostei muito das matérias de hoje. Achei todas muito interessantes. Sem exceção, assim. Só não gostei muito do New World porque eu não ando jogando muito. Mas legal pra quem tá jogando, mantém o tempo de jogo e a vida pra quem quer jogar um MMORPG diferente aí pra vocês. Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Ela é importante. Ela me ajuda a dar engajamento no canal. E, além disso, me ajuda que mais pessoas conheçam o conteúdo que eu estou fazendo. Não esquece também que eu faço nada. Não esquece que aqui embaixo tem o botão Membro. Clica nesse botão, veja os benefícios. Pense em me auxiliar, continuar trazendo. Não só esse conteúdo, mas tudo que eu faço aqui no YouTube, nas plataformas de live stream. Não esquece que eu tenho parceria com o ExitLag. 20% de desconto. Só utilizar o código COJA. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!